e aí pessoal tudo tranquilo belezinha com vocês bom hoje eu tô aqui para apresentar um um torneio para vocês aqui bacana que tá tendo do jogo of metal machines um evento que tá ocorrendo aí pela line export está ok o torneio vai se chamar rock academy eu vou deixar todos esses links na descrição sobre esse evento sobre as coisas tudo o que eu recebi informação de que o pessoal tá com dificuldade de se inscrever aí não tá sabendo como se inscrever tá em dúvida tá perdidão na hora de colocar as informações então eu vou fazer um tutorial explicando como se inscrever fácil fácil para não ter que ficar na dúvida depois tá ok então tá vamos lá o que é que eu vou ter que fazer eu cheguei vou deixar esse link aqui na descrição para vocês poderem se inscrever ah mas é isso bem lá mas como é que funciona é simples você se cadastra individualmente a line export vai dividir o pessoal tal dividir equipes de quatro jogadores como é que essa divisão é sorteado aí vocês vem aqui vem aqui ó não aditem participar como agente livre tá ok assim que vocês chegarem aqui vai ter regras críticas e tal vocês cliquem aqui eu aceito os termos aqui vai ter todas as regras do jogo é bom vocês lerem tal que é isso aqui eu já li eu já estou ciente já isso aqui é bom vocês darem uma lida não é muito grande e é bacana de ler isso aqui para vocês ficarem ciente de como vai funcionar o torneio e o que deve fazer durante o torneio tá ok para que você não tome uma advertência no torneio por fazer alguma besteira tá bom após vocês terem lido as regras vocês vem aqui em continue aqui você vai colocar o seu nome no jogo o nome do meu no jogo tá assim crazy lag tá ok aí o meu id da steam qual é o meu id da steam que eu não sei ó o que é que eu faço eu vou lá na minha steam tá ok e vão no seu perfil aonde é meu perfil eu procuro meu aqui vou em biblioteca de biblioteca que eu venho aqui no meu nome aqui tá ok o crazy lag e vem aqui ó meu perfil tá ok vai carregar seu perfil aqui não pela steam mas o meu id é esse aqui ó tá ok esse link aqui é o meu id do meu perfil tá ok que é o que ele pede tá bom aqui ó e vocês vêm seleciona tudo copia vem aqui e cola tá ok e isso é o id do seu perfil da steam agora você vem aqui e vai pedir o o seu o seu país aqui então qual é o meu meu é brasil e pronto que vocês cliquem querendo não tá ok clicou em brasil clica em enviar vai salvar vai salvar vai carregar a página ok após ter ido vai aparecer esse aqui jogador enviado vai carregar e vai voltar para a página aqui aqui você vai receber um um link de convite para poder convidar outros jogadores tá ok vocês vêm copiam o link e mandam para outras pessoas algum amigo seu que queria jogar que esteja jogando ok após ter feito isso você já está registrado para participar aqui no lado direito aqui no lado direito aqui se vocês virem vai vai estar marcado aqui quanto tempo vai faltar para você participar ok no meu aqui no caso falta dois dias ah mas e aí eu na questão aí vai vir aquela pergunta e na questão do discórdia que eu vou fazer no discórdia sim é simples vou deixar também um link na descrição convidando você a participar da da line export no discórdia ok ah mas então onde é que eu acho aqui no meu site aqui vocês vêm aqui em resumo ok vai ter aqui o contato aqui vai ter o link do discórdia da line sports ok vocês clicam aqui ele vai diretamente para a line lá no seu discórdia vocês vão vir na line comandos e vão digitar ponto rank heavy metal machine do jeito que tá aqui pode ter feito isso vai liberar essa parte aqui para vocês tá ok vai liberar isso aqui para vocês rock academy aí vai estar o bate-papo aqui vai ter o bate-papo imagens sorteios links administração aqui vai ter as equipes ok no dia vai ter tudo bem mais explicado mais detalhado mais bonitinho para vocês entenderem melhor não vai ter como errar porque o pessoal vai estar sempre no seu pé explicando e monitorando você para que nada aconteça de errado tá ok então pessoal o vídeo era isso espero que vocês tenham gostado tá bom qualquer dúvida é só deixar nos comentários também tem o pessoal do discórdia aí da line qualquer coisa só falar com eles aí que eles sempre vão responder suas perguntas sem problema nenhum tá bom então é isso valeu pessoal obrigado e fui